Já podem me comunicar se vocês estão me escutando com uma qualidade boa, porque eu abaixei o microfone um pouco, tá? Então já estou aqui fazendo uma operação com essa estratégia manual, operando aqui em conta real, enquanto o meu robô também já tá operando em conta real, que é o nosso robô maestro que já foi atualizado, tá? Vou jogar o aplicando pra cá. Então aqui nós temos vinte e cinco dólares já operando aqui em real account e aqui mais os vinte dólares que eu vou fazer aliás, eu já fiz doze dólares hoje, a gente já vai entrar. Então, é, deixa eu dar um salve pra todo mundo que tá aqui na live comigo, prestigiando. Joelson Wellington, Jonathan, Ralfrim, Geovano, Carlos, Sidney, Orlando, Eduardo e Ademar. Quero comunicar a vocês que o canal tá crescendo muito. Então a gente tá tendo mais de dois mil inscritos por mês e é um conteúdo assustador pra vocês aqui, operações em conta real, como a gente sempre vem fazendo. A banca indicada pra estratégia de hoje é uma banca de vinte dólares. Se a sua banca tem vinte dólares, você já pode operar com essa estratégia, tá? Então você pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Tô esperando a galera entrar, já tô ao vivo aqui nas redes sociais, deixa eu ver aqui o Instagram. A gente já vai rufar solto porque aqui, filho, não tem jeito. Aqui o filho chora e a mãe não vê, tá? Deixa eu botar aqui. Então, todo mundo aqui já tá sabendo que a gente tá ao vivo. Vou só postar o vídeo aqui pra vocês aqui e a gente vai começar. Então, vocês estão me assistindo da onde? Quem fica comigo já sabe, é pix. Então, batendo cem likes já vai ter sorteio de pix pra quem começar o treinamento hoje, brincadeira. Só por vocês já estarem aqui no meu vídeo comentando, participando e batendo a meta do like, eu vou fazer um sorteio de pix no chat de banca e se tiver bastante like, eu vou sortear treinamento também. Então, a estratégia de hoje, eu tava fazendo entradas com um dólar aproximadamente e vocês já vão ver. Então, Isabela tá na área trader mais bonita do Brasil porque os homens aqui é muito feio, Jesus Alago. Galera, ontem eu fiz uma operação em conta real e eu tava tão nervoso pra fazer essa operação porque eh eh aqui tava chovendo e eu tava querendo forçar a operação fazer a operação mais rápida resumindo a situação eh eu bati minha meta mas eu tomei um susto porque eu fiquei eh querendo forçar a operação pra bater meta rápido pá e deu aquela vontade de que você sabe qual é aquela vontade de dar a cagada todo mundo que opera tem algum sintoma tem gente fica nervosa, ansiosa, fica pensando, fica emoção, fica emotiva e eu não tem jeito, quando eu vou operar em conta real, operação alta igual eu faço na minha banca com os meus robôs oficiais igual eu tô operando aqui manual, a vontade de mandar um quibe enorme, tá? Então não tem jeito. Aqui o nosso robô que é o nosso robô maestro já tá operando em conta real, esse robô ele é novo, ele foi atualizado e ele vai entrar hoje na plataforma oficial e eu vou fazer a aula dele completa pros alunos, tá? Trinta pessoas na live, a gente vai roubar solta aqui no treinamento, eu vou jogar meu aqui pra cá, a gente vai começar, deixa só eh eu pausar essa operação tá? Eh Elias Guti, Tarik, a velocidade da internet influenciando as operações, influencia sim e faz parte dos meus sete segredos de operação e os meus alunos têm acesso quando fazem meu treinamento, tá bom? Trinta e cinco online, tem quantos likes pra gente começar a live? Vamos aguardar aqui pra gente preparar as nossas operações e já roubar solto aqui que hoje eu quero fazer sorteio de treinamento e pics, tá? Então muito bom aqui ó, o Jonathan falou, eu já opero no banheiro, ótimo, já opera ficando mais leve, o melhor, muito bom. Trinta e nove pessoas me assistindo, a gente já vai começar. Trinta e quatro likes, batendo cem likes, já sabe que é sorteio de pix. Então, o vídeo de hoje é a estratégia, como não diz, é a estratégia sobe banca e vem na deriva e o que que é estratégia e vem na corretora da deriva, qual é a estratégia a ser utilizada, qual é a banca que vamos utilizar, qual é o padrão, a estratégia, todo dia um dia diferente e é por isso que se você usar a estratégia todo dia cê quebra. É por isso que o treinamento ele tem quinze robôs e quinze manuais, validou, meus alunos sabem validar em conta virtual, validou, não deu certo, vai pra outra estratégia. É deixa eu preparar aqui, Wesley, e o outro maestro ou é o mesmo da plataforma? É outro maestro, ele vai ser atualizado, ele tá mais rápido, tá com uma configuração secreta, que eu peguei lá em Cancun, conversando com alguns programadores, eu tive uma ideia e coloquei já no robô, ele já tá operando aqui, tá? É o Matheus tá na área, sexto dia de aumentaria, só observando. Tem aluno meu na área, Dayane Duarte tá na área, eh Wilson, já tomei loja por conta da internet em estado, tá? Então, vamos lá pra gente começar a iniciar aqui o procedimento teórico, eh eu estou aqui operando em conta real, Tarik, a aula é manual, cê tá mostrando robô, calma, vou explicar pra você como é que funciona. Então, eu tô entrando aqui agora pra te mostrar um padrão. Qual é esse padrão? Todo robô, toda operação manual, você consegue mesclar. Então, toda operação manual, você transforma em robô e todo robô, você consegue transformar em estratégia manual, como a gente fez aqui agora, com a estratégia e vem hoje, como que funciona isso? A corretora da binária, a corretora da deriva, ela permite que a gente possa automatizar as estratégias e também operar de forma manual. É o Marquês tá na área, cheguei na cheguei e já dei like, obrigado aí Marquês, comentem aí se o áudio tá legal, vocês estão me escutando com uma qualidade satisfatória para vocês entenderem aqui o que eu tô passando e se você observar eu fechei aqui, a gente consegue observar duas coisas, qual é? A primeira coisa que a gente consegue observar, nós temos nós temos a opção de dígito em par, nós temos a opção de dígito ímpar, como o nome diz opções binárias, é uma operação onde a gente vai apostar em um sentido e nós só temos uma opção, ou ganha ou a gente vai perder, opções binárias, bi, ou eu vou ganhar apostando em par, ou eu vou apostar, ou eu vou perder apostando em par e saindo ímpar, não tem como empatar o par o ímpar, ok? Então, esse é o primeiro padrão que a gente vai observar que a gente não pode dar mole nisso. Segunda operação, vou botar aqui um zero trinta e cinco, Tarek, você tá operando em conta real, isso é conta demo, vou voltar pra conta demo, quem opera em conta demo não tem dinheiro, não faz dinheiro, tem gente que tá vendendo conteúdo operando em conta demo, a conta demo ela é mais fácil, ela é pra iludir você, toda corretora tem uma conta demo mais fácil, então não venda ilusão, primeiro que eu já tô aposentado, segundo, eu amo dar aula e adoro falar pra caramba, eu adoro, por falar nisso, ontem eu tava na rodoviária do Rio de Janeiro, o cara tava me encarando, eu sei se esse cara tá indo lá na live, comenta aí que o cara tava me encarando, eu pô, quem é esse maluco tá me encarando, meio maluco? E aí o cara era forte, né? Falei, caramba, o cara achou que eu olhei a mulher dele, alguma coisa assim, né? E aí depois, o cara chegou até mim e falou assim, pô, desculpa ficar te encarando, né? Deve te achado estranho, mas eu assisto seu canal, cara, eu sou teu fã, eu vou entrar no treinamento, então é muito legal quando isso acontece, isso já aconteceu em viagens pra vários lugares do Brasil e fora, então é muito legal ser reconhecido assim, né? E eu de chinelão igual mendigão, igual eu gosto de andar, igual mendigo, agora eu tô de cueca e descalço, tô com amendoimzinho de lado pra gente fazer a operação aqui, tá? Então é isso, Elias tá na área, o Jonathan tá na área, o Marquês, o Wesley Fernando tá na área, ó, aprendendo com a vida, muito bom, o Geovano, o cara do momento, Geovano, então só tem gente boa aqui, dá pra começar. Se eu fizer uma entrada aleatória, utilizando o dígito par, uma entrada aleatória e sem nenhuma técnica, a gente observa que os números pares, eles já são marcados pela corretora da Deriv ou Binary, esse é o mesmo painel e você vai colocar nos comentários, você prefere operar na corretora binária ou na corretora da Deriv. Então os números pares são os números zero, dois, quatro, seis e oito. Todo número par é aquele que a gente consegue dividir por dois e não sobra nada. Então se eu tenho duas namoradas aqui ó, mas dá pra vocês aqui cês vão entender. Se eu tenho duas namoradas, uma namorada fica com o Juquinha, a outra namorada fica com o João. Se eu tenho aqui ó, se a minha namorada tem quatro amantes, sou boi, óbvio. Mais uma, eu consigo dividir dois pra cada um, tá? Oito, se eu tenho oito balas, eu consigo dividir quatro pra cada um, beleza? Então, Joelson Bess, Joelson, tô te dever a parada, me chama no WhatsApp depois que o Joelson foi escolhido pra testar os nossos robôs oficiais antes de ir pra plataforma. O Joelson é o cara do momento, ele é meu aluno, comenta todo o vídeo. O Joelson é um cara que eu já falei pra ele, ele não paga nada do canal. O cara comenta todo o meu vídeo há anos. Fiel escudeiro, já falei pra ele, cê não paga nada. Então, ele treina, ele deixa os nossos robôs oficiais, tá bom? Então, todo número par, zero, dois, quatro, seis e oito. Então, eu vou ganhar se eu selecionar par e o número for zero, dois, quatro, seis, oito. Se eu clicar no dígito ímpar, vou fazer uma entrada aqui ímpar, aleatório, sem nenhum estudo, eu só vou ganhar, a corretora ela já me ganha uma nota que eu ganho nos um, três, cinco, sete e nove, tá? O HM entretenimento tá na área, o Jonatha Lazzarani, Lazzarini tá na área também, bora fazer money, muito obrigado a recepção de vocês, eu sou apaixonado pelo canal do Tarik Pledisi aqui, é o meu trabalho, é minha vida, eu sou apaixonado nisso aqui e você vai bater a meta do like porque eu vou profetizar na sua vida com a caneca da deriva de cem mil dólares que a gente foi presenteado. Então, os maiores traders da corretora deriva e foram chamados pra pra Cancun e eu tava lá com o Carlos Queiroz, Babio da Bitcoin, a gente andou de a gente andou de jet ski, a gente zoou pra caramba lá, foi muito maneiro e eu fui chamado pra palestrar de toda a galera que foi pra Cancun, eu fui o único palestrante, foi muito maneiro e eu mostrei todos os robôs e as manuais que uso na minha banca real, tá? Então, todo número ímpar, aquele número que a gente não consegue dividir. Então, se eu tenho uma bala, como é que eu divido pra dois? Se eu tenho três bala, como é que eu divido pra dois? Cinco, sete, nove. Então, todo número ímpar é esse padrão. Só que, devido a corretora de opções binárias, Derive Binary ou Binary ponto com, Derive ponto com, é, o Ralfrimho, Adão da Silva comentou aqui, bom dia, Tarek, você é igual hidrelétrica, só energia, tem que ver no amor, é a coisa mais gostosa do mundo, tá? Tiago da Conceição tá na área aí, meu cliente antigo, aluno antigo, Tiago aí, entrou na área cinquenta e sete pessoas, então, o que que acontece aqui? A gente consegue observar o padrão. Qual é o padrão? Ô Jonathan, tem que fazer declaração de imposto de ganho na deriva, se o seu ganho for maior, putz, agora você me pegou, eu tenho uma tabela em algum lugar, se o seu ganho for maior, eu vou falar do turma de falar besteira, mas é igual o imposto de renda normal, você tem o o o anual, que eu acho que eu não sei se é quarenta e oito mil ano, não sei, aí não precisa declarar, se você passar um montante, você precisa declarar, tá? É, eu vou ver, vou fazer um vídeo sobre isso, desculpa, agora eu esqueci, mas que alterou, início do ano alterou, então eu não lembro agora quanto que tá. O José Carlos Fernandes, boa tarde, comprei seu curso, o melhor do momento. Então, se a gente observar, entre os números pares e ímpares, os pares, eu vou botar de verde, nós temos um, dois, três, quatro e cinco. E se a gente observar os números ímpares, eu também tenho uma, dois, três, quatro, cinco. Então, é notório que eu tenho cinco pares e eu tenho cinco ímpares. Isso quer dizer que o meu percentual de entrada é de cinquenta por cento, tá? Então, cada entrada que eu fizer aleatória, vou voltar pra conta real, vou operar pra vocês verem, tá? Cada entrada que eu fizer, operando em conta real, se eu se eu não estudar do ponto de vista matemático, ó, ó, pá, entrei aqui, ó, Arthur, você é meu aluno? Quanto que cê tá fazendo aí? Fala pra mim. Cadê os meus alunos dizendo quanto que eles estão fazendo na live aí? Tá difícil pra isso, hein? Então, quem é meu aluno, comenta aí, galera, quero saber, eu sei que tem aluno na área eh aprendendo com a vida, quem faz o meu treinamento no final, o oitavo dia, onde recebe meus segredos de operações, robôs de investimento e muito mais, tem acesso a cinquenta reais que eu forneço, é só me chamar. Eu mando por ordem, então, leva um dia, dois dias, mas chega. Então, eu fiz uma entrada aqui em conta real aleatória e toda vez que eu fizer uma entrada aleatória, eu tenho cinquenta por cento de chance de ganhar. Acabei de ganhar, ó, vou fechar. A Kelly Santos, buscando meios pra ser aluna, confiar logo dará certo. Kelly, tudo bem? Seja muito bem-vinda, não lembro de você aqui. Como é que cê conheceu o canal? Comenta no chat aí pra mim. Muito bonito a você, parabéns, tá? Porque os homens aqui do canal é muito feio, Jesus amado. Então, vamos lá. Então, toda vez que eu fizer uma entrada, eu vou ter acesso a uma operação de cinquenta por cento. Perdi, se eu fizer uma entrada novamente, lembrando, estou em conta real, é o único canal do planeta que opera em conta real todo dia. Eh o Arthur Lima tá comentando, aluno seu aqui também, desde o ano passado, lucrando todo mês, mesmo com alguns top lojas, sua planilha me ajuda a gerenciar tudo e busco quinze dólares por dia. Tem aluno que faz mais, comenta aí pra mim no chat e a gente vai mostrar aqui agora as operações. Então, ganhei, se eu fizer uma outra entrada aleatória, eu tenho sempre cinquenta por cento. Agora, pô, Tari, quer dizer que com estratégia ou não, tem cinquenta por cento sim, só que você pode utilizar o que? A probabilidade, tá? A probabilidade, o que que é? Lembrando, cem likes, tem sorteio de pix e bastante vai ter treinamento também, roubou e muito mais e as camisas oficiais aqui, ó, do Tariq Pledges, beleza? Ó, pra vocês verem, tá? Então, bastante conteúdo top aí pra vocês aí, que tão na área, tem sessenta e quatro likes, tá chegando a cem, batendo cem, já sabe, vai entrar sorteio aqui pra vocês. É, cadê? Vamos entrar aqui? Então, como que a gente vai utilizar a estratégia hoje? Eu não posso demorar muito, por quê? Dois motivos. Eu tô sem óculos agora, vou buscar meu óculos a tarde, eu não tô conseguindo enxergar nada. Então, ontem, ontem a operação foi perigosa porque eu não tava enxergando. Tá? Então, vamos lá, o que que a gente vai fazer agora, tá? Se a gente descer primeiro é como chegar aqui, né? Deixa eu só voltar aqui pro mercado de Forex pra galera que entrar, saber como é que entra aqui, cês já vão entender o procedimento de entrada. Olha só, prestem bastante atenção, salve pro Rafael Félix, o Gaberto, o Arthur Lima, o João Souza tá na área, a Daiane Duarte, sou aluno ainda, ainda tô testando os robôs pra minha banca é muito baixa e quero ver qual vai ser o melhor pra mim, Daiane Duarte, muito obrigado pelo seu feedback sensacional, absurdo, tá? E outra, você tá certa, tem que testar o robô antes de operar. Antes de escolher os seus robôs, né? Eu sou apaixonado no maestro, tem gente que não gosta, tem gente que é apaixonado no Magma comigo, eu não curto tanto Magma, mas tem aluno meu que faz dinheiro todo dia com Magma. Tem aluno meu que faz dinheiro com os robôs oficiais, comenta aí. Eu consigo fazer vinte a vinte e cinco dólares por dia usando o robô oficial do treinamento e eu alterno com o maestro e o Monster aí. Galera falando aí pra vocês. O que que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui na detrader e eu tenho todas essas opções. Eu vou clicar na Smart Trader. Assim que eu entrar na Smart Trader, vocês vão ver aqui a opção, eu vou entrar aqui onde tá o mercado de câmbio e o áudio JPI, eu vou dar um clique nele, eu vou em sintético e eu vou para a volatilidade cem, ó, entrei na volatilidade cem, eu tenho a opção de superior e tenho a opção de inferior, tá? E aí o que que acontece aqui? É, Kelly Santos, já segue o Instagram do Pledis? Todo mundo aí já corre pro Instagram do Tarek Pledis, arroba Tarek ponto Pledis, que o sorteio do Pix tem que tá seguindo lá, senão não vai ganhar. Não adianta, tá? É deixa eu ver, o Pedro, o que que cê acha dos outros robôs do mercado? Eu acho que acho nada, porque eu faço dinheiro com os meus e eu cargo pros outros. É Kelly Santos na área, a melhor. Então o que que a gente vai fazer? Aqui, eu vou clicar agora no índice de volatilidade, a gente vai escolher o volatilidade cem, é o que eu mais gosto. No vídeo de amanhã, a gente vai operar e vem ódio também com uma outra estratégia, essa estratégia vocês têm que revezar, que aí vocês vão lucrar para caramba aí, quando vocês entrarem aqui no mercado financeiro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, o que que a gente vai fazer, que eu vou mostrar, ó, depois não adianta, quem não segue no Instagram vai ganhar sabe o que? Nada. Então, não adianta. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Cuidado, galera, que tá tendo um Instagram fake, tá? Tem um Instagram com pouco seguidor, cuidado que é fake. É deu um sim pra mim. O que que a gente vai fazer aqui agora? Aonde tá o acima ou sobe e desce? Eu vou clicar e vou procurar o pai impa, tá? O meu tá escrito e vem ódio, isso é inglês, então o even é o pá, o ódio é o ímpar. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui na bandeira e eu vou procurar a bandeira que eu quiser. Já selecionei português, então é sucesso. Agora que eu estou aqui, eu tenho a estatística do último dígito, tá? Galera, eu preciso que vocês me ajudem comentando o que que acontece? Eu tenho falado algumas palavras aqui no canal relacionados aos problemas que estão dando lá na Europa que o couro tá comendo e o YouTube tá desmonetizando o canal. Então, por favor, tá vendo meu vídeo, me ajuda. Clica no gostei e comenta qualquer coisa pra você me ajudar. Qualquer coisa mesmo, pode escrever qualquer coisa. Ou escreve bom, top, gostei, show, é uma bosta, é muito ruim, não importa, escreve alguma coisa nos comentários, tá vendo meu vídeo aí pra me ajudar, tá bom? E aqui eu tenho o número de tic tac e a gente observa o seguinte, eu tenho um gráfico de colunas, tá? O que que é o gráfico de colunas que eu tô selecionando pra vocês aqui? O gráfico de colunas, ele é uma projeção geométrica que ele mostra pra gente em forma horizontal o percentual de cada imagem a ser analisada. O que que a gente tá analisando? O zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, nove, tá? Ou seja, eu tenho dez números aqui. Já que eu, o Marcos Antônio, sempre sucesso. Comecei estudando muitos robôs do treinamento e hoje faço duzentos dólares por mês e ganho salário mínimo no meu outro serviço. Muito obrigado, Marco Antônio, mais um na área aí, comentando. Lembrando, cem likes, sorteio de pix na hora aqui pra vocês, tá? Eh deixa eu preparar aqui e qual vai ser a estratégia? O número de tic táxi, eu vou clicar e eu vou colocar vinte e cinco. Então, por favor, preste atenção que a galera fala, tá, tá difícil mudar, tá difícil que você esqueceu de tirar do cem pra botar o vinte e cinco. Então, a gente vai clicar o vinte e cinco e é muito importante que depois vocês entrem aqui e comentem o que vocês acharam da operação. Faça a operação de vocês e conta virtual ou conta real, mas volte aqui nesse vídeo e fale, Tarek, operei com essa estratégia, eu tive uma dificuldade, eu entrei, mas mesmo assim não deu certo ou deu. Por quê? A galera que vê o vídeo, lê os comentários. Se não tiver comentário, não vai me ajudar aqui no canal, tá bom? Tem o oitenta e um likes, o João Souza, eu tô observando todo mundo aqui no chat, Silvio, tem que o ponto de conta, quem ficar aqui comigo vai ter. Como que vai ser? A gente vai observar o número que tá maior, o dezesseis tá grande, mas se tiver outro dezesseis, a gente vai ignorar. Então, esse é o primeiro passo pra você fazer dinheiro, é entender quando ignorar o percentual alto. Tudo bem, o zero tá grande, mas se você observar, o zero tá grande, o quatro tá grande e o nove tá grande. Então, a gente não opera assim, tá? Então, vou aguardar alguém se distanciar, o seis tá enorme, ó, qual é a lógica que agora? A gente vai entrar diretamente, viu o número ímpar, eu vou entrar na operação em par, tá? Apareceu o número ímpar, eu vou entrar em par, essa é a primeira operação. Isso, vocês vão fazer dez vezes em conta virtual, por quê? A gente tem que saber se a gente se tá melhor entrar para ou ímpar. Perdemos aqui, vamos aguardar de novo. O seis tá muito forte, tá com vinte e quatro por cento. Apareceu ímpar, eu vou entrar em par novamente. Duas vezes olhando o gráfico, eu tive uma loja. Vamos fazer novamente. Eu indico fazer essa em conta virtual pra você pular pra conta real. Nós vamos fazer em conta real. Vamos observar de novo. O um tá muito forte, tá com vinte e quatro. Vamos ver aqui, apareceu um par, eu vou ímpar. Apareceu um par, eu vou ímpar. Vamos aguardar. Primeiro é a validação, a conta virtual, ela só serve pra validar todo, todo mundo que tiver operando aqui, ó, vamos aguardar aqui o número para aparecer. Você vai utilizar a estratégia do dia pra entrar, a ímpar já ganhou. Vamos observar de novo, o três tá muito forte, só que o oito tá muito forte. Lembrando, a gente tá em conta virtual, que a gente tá fazendo a validação das estratégia. A conta virtual, ela serve pra validar, pra ver se a estratégia tá sendo viável ou não. Conta virtual é diferente de conta real, mas ela dá pra dar uma amostra pra gente do dia, o que o que que pode acontecer no dia, tá? Então, deixa eu voltar aqui só porque eu fechei o a operação. Ó, tem setenta e quatro, oitenta e cinco likes, cem likes e já cem likes, já sabe o que que vai rolar. Então, vamos voltar, o oito tá muito forte, com dezesseis por cento. Apareceu ímpar, eu vou em par. Estamos em conta virtual. Perdeu. Vocês perceberam que toda vez que eu entrei em par, eu perdi? Mesmo com o percentual alto. Qual é a minha lógica aqui? Eu só vou esperar ímpar agora. Então, agora eu vou voltar pra minha conta real pra gente começar a fazer operação. Só que vocês vão fazer isso dez vezes. Vocês vão se certificar que vocês vão entender que do ponto de vista estatístico, matemático, probabilístico, aritmético e geométrico, a gente vai ter que ter uma probabilidade maior de ir para o ímpar. Quem ficar comigo até o final, eu vou explicar exatamente como que a gente olha o padrão sem ficar testando em conta virtual, tá? Basta ficar comigo, tá? Então, agora eu tô em conta real, a operação tá aqui, banca de quarenta e quatro mil dólares, provavelmente ela é uma das maiores bancas que você já viu e eu opero desde desde quando eu tinha uma banca de vinte dólares e ela foi pra oitenta e eu quebrei, eu botei oitenta de novo, quebrei, eu botei oitenta e quebrei e comecei a estudar e hoje ela tá com quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco dólares. Então, se a minha vida mudou, que era o motoboy a pé, eu andava de moto a pé, eu não tinha moto, eu entregava documento a pé, andava sete quilômetros a dez quilômetros por dia. A minha vida mudou, a sua vida vai mudar também, é só você prestar atenção aqui, tá? Então, vamos lá, tô olhando o gráfico, o um tá muito forte. Então, a gente vai entrar em eu vou esperar. Entrada, primeira entrada com o número par, primeira observação, olha só o resultado, a gente já teve a nossa primeira vitória fazendo estudo aritmético e probabilístico da projeção que corretora da binário ponto com, ela fornece pra gente que você tá operando, tá? A Adriana comentou aqui ó, finalizei o treinamento semana passada, muito bom. A camisa está à venda, em breve a nossa loja de trader vai estar aberto e vocês vão ter oportunidade de de ganhar dinheiro com essas camisas, tá? Então, tem várias camisas maneiras pra vocês aí que vocês vão ter acesso, tá bom? A Kelly comentou, eu gosto dessa dinâmica de falar com o chat e explicar sem se perder, muito bom, obrigado, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tark, por favor, uma breve explicação do porquê lucrar pouco e sair da plataforma com tantas opções de negociação manuais e robôs. Taiguru Garcia fez essa pergunta, era muito interessante e eu vou te mostrar. A corretora, as corretoras de opções binárias, elas prometem e elas fornecem oportunidades da gente fazer o day trade ou as operações binárias. Essas operações binárias, se você tem essa estratégia do dia, eu tô operando agora com vocês meio dia vinte e cinco, não quer dizer que duas horas da tarde ela vai funcionar, não quer dizer que três horas da tarde ela vai funcionar. Então, é mais seguro, cauteloso, é muito mais confortável, eu bater minha meta rápida e vazar fora do mercado do que eu ficar tentando toda hora operar uma estratégia diferente, tá bom? Vamos lá. Ó, um tá muito forte ainda. Vou esperar o número par, entrei aqui no número ímpar. Vamos aguardar aqui só pra vocês verem a operação. Nós tivemos um por quê? A projeção do que eu tô falando pra vocês e o tempo que eu tô falando, o gráfico tá se movimentando, as variáveis estão se movimentando. Se vocês observarem, toda vez que o preço alterado, os números eles se alteram. Dá uma olhada aqui, que vocês vão identificar. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o martingado, eu vou fazer o ponto setenta e a gente vai já fazer a nossa operação. Quem tiver entrando já bate a meta no like, é o único canal que eu pego em conta real todo dia. E se você valorizar o meu canal, eu vou trazer vídeo todo dia pra você operando aqui com conteúdo gratuito para você, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Eu vou botar pra volatilidade vinte e cinco, tá? Sempre vinte e cinco. Quem não percebeu, a gente tava operando na volatilidade cem. Quem percebeu isso? Ninguém percebeu. Cês tem que ficar esperto, hein, galera, tá bom? O Idebaldo já comentou aqui, gosto da sua aula. Estou em treinamento, observando as colunas, está dando certo. Obrigado. Então, vamos lá. O um tá com vinte por cento. Apareceu o número par, eu vou entrar em impa automaticamente e pode ver que deu um delay e aqui entra a pergunta do inscrito do canal que comentou ali em cima. Eu tô com o cara, o cara botou essa desculpa uma vez que eu falei, caramba, não acredito que o cara tá falando isso. Mas o cara deu uma desculpa aí e eu não vejo o canal dos outros, mas alguém me mandou o canal sem brincadeira aqui, deixa eu ver aqui, galera que tá falando comigo. É, é, não adianta. Galera, presta atenção, não opera junto comigo aqui não, eu tô explicando ainda a operação, a gente não tá operando em conta real, do jeito correto não. E outra, tem um delay de trinta segundos o que eu tô operando. Então, o que eu tô falando agora, vocês estão escutando, eu falei há trinta segundos atrás, que é o meu OBS aqui, tá? Aqui a gente só tá estudando a estratégia, beleza? O três tá forte, ó, muito forte, apareceu o número par, eu vou entrar em ímpar, fiquem comigo aqui, não saiam daqui que vocês já vão entender. Então, a vitória foi concretizada e se você utilizar essa estratégia, tem aluno meu utilizando meus sete segredos de operação que eu tenho que entrar no meu treinamento, nem tô usando martingale, ó. Então, a vitória foi concretizada aqui, deixa eu voltar pro zero trinta e cinco. E bora operar rápido agora? Sem enrolação, vamos operar rápido. O oito tá forte, mas eu não quero oito, eu quero só ímpar, tá? Então, vamos aguardar aqui o número um pra alterar, já é um momento crucial pra você bater a meta no like, beleza? Vamos aguardar aqui o número ímpar. É o Anderson Luiz, Leandro, Diogo, galera, bateu os cem likes aí pra gente fazer o sorteio do Pix? Comenta aí se bateu, o sete tá muito forte, ó. E foi pra vinte por cento, apareceu um par ou entra em dois é par, entre automaticamente na minha estratégia. Primeira loja, vamos pro galho, rápido. Bora, bora operar rápido, sem enrolação, vamos lá. Voltei pra cá, o sete tá muito forte, apareceu um par, eu vou entrar aí, pa, automático. Esse treinamento aqui, olha só o delay. Ah, travou, mas eu ganhei. Não mostrou, mas eu ganhei, ó, veio um monte de ímpar. Ó, travou aqui, mas eu ganhei. Vamos pro zero trinta e cinco, bora, rápido. Cinco tá muito forte, só que por que que a gente não entra aqui? Eu não entro aqui, agora eu entro. Ó, cinco tá forte. Apareceu um par, eu vou impar, rápido. Apareceu par, eu vou impar, automático, apareceu par, entrei em impar automaticamente. Tive uma loja aqui, que que eu faço? Gale rápido, não pode demorar. Desci aqui, o cinco tá forte ainda, apareceu par, eu vou impar. Vamos, 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 apareceu dois ali, entrei automaticamente, rápido, um ponto quatro, um ponto quatro, vocês vão fazer isso em conta demo, tá? Dez vezes e vão fazer o galho, porque conta demo, cês ficam operando com maluco. A conta demonstrativa pra você simular a conta real. Então, se você ficar na conta demo apostando dez dólares, uma hora, cê vai tá em conta real e tu vai botar dez dólares, vai tomar veiúdo, não adianta chorar, tá? Aí tá faltando quatro likes, cês não tão ganhando ganhar fix. Então, pra quem é iniciante, cês vão usar essa estratégia, galera, eu tô operando em conta real por dois motivos. Um, não é a explicação final. Eu já tô fazendo dinheiro aqui com o robô, deixa o robô abrir ali pra vocês verem e a minha banca é de quarenta e quatro mil dólares. Então, eu posso ficar brincando aqui, mas você que tá entrando agora, pelo amor de Deus, você só vai operar aqui em conta real com a dica final que eu vou passar, tá? O cinco tá muito forte, vamos esperar aqui o número para aparecer, ó, vamos aguardar o número par, aparecer o quatro, eu já vou entrar. Quatro de novo é dois ponto oito. Isso é em conta demo vocês, porque não é a estratégia ainda final. Qual que é a estratégia final? Eu vou passar pra você, deixa só eu brincar mais um pouco aqui, peraí. Eu gosto de brincar aqui, apareceu o número seis e eu já vou entrar aqui automaticamente na minha operação, tá? Caramba, aqui aqui a gente já recuperou todo o valor, mas a minha internet está caindo, mas a gente já recuperou, zero trinta e cinco, rápido, desce pro gráfico, bora, cinco tá forte ainda, nove tá forte, entrei, apareceu o próximo par, entrei automático, quero nem saber, dois, zero setenta rápido, bora, 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 nove, nove tá forte, apareceu o próximo par, entrei automaticamente, tá? Já recuperei tudo, tem que se tem que operar rápido, não pode ficar enrolando aqui, ah, ah, que bonitinho, vou passar meu saco, não. Ó, um tá muito forte, o nove também tá forte, o cinco tá forte, próximo número pau, vai entrar automático, bora, 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 bora guardar, bora guardar o próximo par, eu tô rasgando, tá? Eu vou operar na corretora da binária, ó, seis é par, entrei automaticamente, já ganhei de novo, desço rápido pro rank, o oito, o sete tá muito forte ainda, ó, cinco tá forte, o sete tá forte, agora o seis não tem, tem que esperar agora, tá? É, vamos aguardar, todo dia aqui operando em conta real pra vocês, sete, bora, apareceu o próximo par ali, eu entro, ó, seis é par, entrei automaticamente e já ganhei novamente, eu volto pra baixo, o três tá muito forte, o seis também, eu não entro aqui, por que que eu não entro aqui? Ah, Tarek, mas o o o o cinco tá um, dois, três, ué, qual que é esse? Aqui ó, ah, mudou o gráfico. Por que que eu não vou entrar aqui? O número que eu não quero tá muito forte, então vou ter que esperar, vamos aguardar. Já o momento de você bater sua meta no like, confirmar que você tá inscrito no canal. Ativa o sino de notificação agora pro YouTube te avisar sempre que estivermos. O Anderson falou que que no sexto dia pega tudo. Anderson, Steve, cara, você tá falando M, cê tá falando uma M, cê já entendeu o que eu ia falar, né? Então, eu opero aqui todo dia, enquanto eu faço dinheiro, minha banca só aumenta, cara. Então, por você ser um fracassado, não quer dizer que os outros são. Então, preste atenção aqui no vídeo e para de falar besteira, para de falar bosta, tá bom? Porque o cara com uma banca de 44 mil dólares sou eu. Então, aqui, ou você soma ou você vaza, quem manda aqui sou eu, beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos aguardar um, tá muito forte, bora guardar aqui, ó, ó, ó. Próxima entrada, mais uma operação vitoriosa. Agora, se a sua banca é baixa, se a sua banca é baixa, o que que você vai fazer? Presta muita atenção. A operação, deixa eu arrumar aqui um microfone. É isso, DJ, toca o sertanejo. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Se a gente tá operando assim, tá vendo que tá dando certo? Operando pra caramba, o que que a gente vai organizar aqui? A gente já entendeu. Eu vou escolher o ímpar, quando aparecer um par, eu vou entrar em ímpar automaticamente, tá? Ó, apareceu o número dois, entrei automaticamente. Perdi e galho, não tem como. Você pode ficar sem galho, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser, você pode facilmente operar sem o martingale. Você não vai estressar e outra coisa, outra oportunidade, tá? Se você entender o sistema que a corretora da Deriv fala, você vai observar, ó, consigo lucros a mais de um ano com ela, como ele pega tudo no sexto dia, se eu opera mais de trezentos e setenta e cinco. Então, a Sara Bitcoin, ela é aluna do canal, ela acabou de comentar, consigo lucro a mais de um ano, como que ela pega tudo no sexto dia? Então, preste atenção, sigam o gerenciamento, tá? Bateu cento e dez likes aqui, confirma pra mim, galera? Se passou de cem likes pra gente poder entrar, o um tá forte, apareceu o número par, automático no limpo, ó, apareceu o número par, automaticamente o número ímpar. Ó, deixa eu aguardar aqui, deu delay, tem problema não. Mas mesmo se não tivesse dado eu ia perder. Apareceu um, então quando quando eu perco eu falo mesmo, ó, tomei, não teve jeito não e a entrada ela foi concluída e já lucramos de novo, tá? Eh deixa eu preparar aqui eh vamos aguardar e já fizemos aqui a nossa recuperação novamente, tá? Qual é o pulo do gato? Qual é a estratégia pra você lucrar? Qual é a estratégia pra você ganhar dinheiro aqui operando se a sua banca é baixa. Se a sua banca for acima de quinhentos dólares você pode operar desse jeito rápido. Viu? Tum, viu? Tum, viu? Clicou, automático, tá? Então, você já vai entrar automático, ganhou. Ah, olhou aqui papá, entrou, automático. Viu o número par lá? Você vai entrar automático. Perdeu, gale automático, tá? Vai fazer operação ó, ó, entrou aqui, viu? Voltou, apareceu par, entrou. Aqui automático, o estudo é aritmético, o estudo é matemático. Um ponto, galera, não tô lendo gráfico não, tá? Só tô dando exemplo. Olhou aqui, apareceu par, entrou. Aqui você vai fazendo as operações até utilizando embasamento teórico do like, tá? Do do like, o pessoal tá falando de like ali, eu falei like. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra você, pra você prestar atenção é o seguinte, eu sou duro, eu sou meio grosso aqui nas minhas aulas, porque quando eu comecei, todo mundo me enganou. Quando eu comecei, todo mundo falou que era fácil. Quando eu comecei, todo mundo falou que eu ia ficar rico. E eu que ganhava mil reais por mês, peguei meu décimo terceiro, comprei um robô de no zero real e quebrei minha banco. Então, eu não vou trazer moleza, não vou aliviar moleza pra vocês, não vou aliviar papo torto de vocês. Comentou aqui, se responsabilize que vai tomar, tá? É, é, então, deixa eu mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer agora é o pulo do gato. Essa estratégia, o máximo de loss, o máximo que eu aceito é cinco. Se chegou na quinta, eu volto pro zero trinta e cinco, tá? É, mas não chegou na quinta pra mim, chegou na terceira só. Hoje eu operei, fiz mais de vinte dólares nela. Se vocês querem ver eu operando, fazendo mais de vinte dólares, tá? É, a técnica Matrix tem que ser usada também, tá? Então, os alunos que sabem o meu segredo de operação já sabe o que que tem que fazer. Então, vamos pro sorteio do Pix e o pulo do gato pra você operar aqui com essa manual. Antes disso, eu quero pedir pra você me seguir no Instagram, que é o arroba lá eu posto minhas operações diárias, cê vai acompanhar meu dia e segundo, que você confirme que você bateu a meta no like e depois que acabar o vídeo, volte aqui nos comentários e comente qualquer coisa pra me ajudar. Se você valoreza meu trabalho, por favor, me ajuda. Terceira coisa, cuidado com conta virtual. Conta virtual é mais fácil. É pra você achar que você vai ficar rico. Cê bota dinheiro, opere igual um bobo na conta real e quebra. Não aceite vídeo em conta virtual. Quem sabe, opere em conta real. Quem tem dinheiro, opere em conta real. Todas as corretoras dão conta virtual porque é mais fácil iludir, tá? Então, a partir de hoje, eu quero que vocês valorizem os canais que operem conta real. Não é valorizar o meu, não. O meu canal é o único que opera em conta real todo dia, mas tem outros canais que pessoal fala que opera. Então, não tem problema nenhum, mas valorize, não importa o canal, ajude sempre, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora é o pulo do gato, mas antes, pensando em te ajudar mais ainda, você vai fazer sua renda aí sem sair de casa. E com o que? Óbvio, meu treinamento oficial, onde eu tenho conseguido revelar. Dá uma olhada nos alunos aí, todos assalariados que hoje estão operando e fazendo a renda aí com os meus robôs. Conheça um pouco sobre mim, sobre tudo que cê vai receber o meu treinamento. Olha meus alunos operando top demais, fazendo dinheiro, pessoas simples como eu, como você. E quem faz o treinamento lucra, é o maior e mais completo o treinamento do Brasil. Dá uma olhada na minha palestra no evento internacional da Derip. A Derip me convocou pra sair do Rio de Janeiro pra ir pra concurso no Caribe e fazer uma palestra para a gente do mundo inteiro. E as vagas são limitadas, meu treinamento só tem duas vagas pra hoje e eu vou dar um cupom de desconto agora pra vocês, a gente vai pro Pix. São quinze robôs, são quinze manuais, aulas gravadas em conta real e eu te dou cinquenta de banca. Entrou no meu treinamento, já tem cinquenta de banca garantido. O suporte é comigo, você vai ter meu WhatsApp pessoal, a minha plataforma de robôs oficiais. Quais robôs, Tarek? Os robôs que operam nessa banca aqui monstruosa de quarenta e quatro mil dólares, mais de duzentos mil como robô agora que a gente tá operando, que é o robô maestro, o robô milionário que já me fez muito dinheiro. E todo esse treinamento, ele tá por agora, apenas doze de cinquenta e nove e noventa e quatro, só menos de dois reais por dia. O dinheiro de um cafezinho na canequinha da deriva de cem mil dólares que eu fui presenteado. Menos de dois reais por dia. Se você deixar um final de semana de zoeira, sacanagem, de cachaça, bebida, belengo, é priminha, você vai clicar aqui agora, ó, quero agora, vai colocar seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, quero concluir a minha inscrição, vou te dar um cupom de desconto absurdo pra você, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, pode ser por cartão, boleto, pix, não tem problema. Vai clicar aqui, ó, possui cupom de desconto bem grande, cê vai clicar aqui, ó, possui cupom de desconto, você vai clicar sim, vai digitar o cupom prem, digitou prem, ok, desconto já foi, entrou no meu treinamento tem cinquenta, o melhor comentário do vídeo de hoje vai ganhar mais cinquenta de banca e mais o pix que eu vou fazer agora. Então, tomem atitude, entrem no treinamento, parem de perder dinheiro, eu e todos os meus alunos, eu quero depoimento de vocês pra me ajudar também, tá? É o maior canal do planeta em conteúdo pra deriva, são mais de mil quinhentos vídeos, só tem duas vagas, então entra agora quem tiver aí. E o pulo do gato, galera, que vocês vão entrar aqui na deriva e vocês vão número de tic tacs, vocês vão colocar quinhentos, pelo amor de Deus, preste atenção, vocês vão colocar quinhentos, colocou quinhentos, vocês vão clicar e quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver e o quadrante a cada quinhentos tics o percentual. O que vocês vão entrar é o que mostrar aqui, ó, o número um tá com quatorze por cento, tá na coluna verde, isso quer dizer que no momento que você tiver operando, você só vai entrar em um ímpar, então cê vai esperar um par e vai entrar em ímpar, tá? Então, você vai seguir, esse é o pulo do gato e se você é meu aluno, quer operar com essa manual, você opera utilizando meus sete seguidores de operação, vem fazer dinheiro comigo e é a pessoa que comentar quando foi, eu falei aqui no vídeo, a minha primeira banca tinha conto, qual o valor? Primeiro que comentar vai ganhar o pix de cinquenta, tá? Então, eu tô olhando pelo meu chat, lembrando que eu tenho delay, o primeiro que comentar aqui, ó, quando eu tinha cinquenta, a minha primeira banca, quem comentar aqui o primeiro tem cinquenta reais na tele, o primeiro que comentar aqui, vamos ver, o primeiro que comentar, o Ângelo Rússio já ganhou vinte, vinte dólares, ganhou vinte dólares não, ganhou cinquenta reais de banca, então pode me chamar agora no meu Instagram, o já era pra ter seguido, se me seguiu agora perdeu dinheiro, eu já avisei antes que tem que tá me seguindo, então galera, espero que vocês tenham gostado pra caramba, eu tô muito feliz de estar aqui e galera, até amanhã meio-dia, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.